E aí, ah, explica isso pra gente. Aí, quem sabia de algo, velho? Análise. Pô, na moral, alguém tá pando aí, o Lê? Vou tirar o monte dela. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar em nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.